Se põe de pé, em nome de Jesus, toda a igreja, eu convido a serva de Deus, missionária Vânia, ou irmã Vânia, se aí decide, só sei que ela é um vaso, né? Mas não atentamos a rótulos, mas assim, aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Eu convido o pastor Aguinaldo para esta oração, amém? Abenço a vida da serva do Senhor, em nome de Jesus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, irmãos. Quem veio ouvir a voz de Deus? Eu creio que Deus já colocou uma palavra no coração da sua serva para nos trazer nesta noite. Te prepare, porque Deus tem uma palavra para o nosso coração nesta noite. Oramos ao Senhor, maravilhoso, eterno Deus e Pai, Jesus querido, Jesus amado, Nesta noite, Senhor, aqui está a Tua filha, que está incumbida, para estar trazendo a Tua palavra nesta noite, Senhor. Deus, use, ó Pai, como o Senhor tem usado, use ela mais nesta noite, Senhor. Assim, ó Pai querido, nós colocamos ela nas Tuas mãos, Porque nós cremos, Senhor, na Tua vitória e na Tua bênção. São essas, ó Senhor, a nossa pedição e o nosso agradecimento é em Teu nome. Amém e amém, Senhor Jesus. Quem pode aplaudir, aplauda. Aleluia, paz do Senhor. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Ovado seja o nome do Senhor. Abram as vossas Bíblias comigo. A segunda carta de Paulo, a igreja em Corinto, no capítulo 4, a partir do verso 16. Enquanto os irmãos acham a palavra do Senhor nesta noite, eu quero fazer aqui meus agradecimentos. Glorificar ao Deus do Céu, por mais essa oportunidade, acolhe e me concede, de mais uma vez poder falar do amor de Jesus. Somos privilegiados, irmãos, de poder falar do amor de Jesus. Ah, se a igreja soubesse a força que ela tem. Ah, se nós soubéssemos o que Deus tem para fazer através da nossa vida. Nós jamais entraríamos num culto como esse. Tristes ou abatidos de alma. Mas nós seríamos fervorosamente cheios e alegres da presença do nosso Deus. Eu quero agradecer ao pastor Antônio. Todo ano, pastor Antônio, usa essa coragem que Deus lhe deu para me convidar. Posso pregar, pastor, que Deus foi ao meu coração? Amém, então. Que Deus abençoe a sua casa, sua família. Simone, suas filhas. E Raíssa, Deus está te usando muito, menina. Que coisa mais linda. Eu fico orgulhosa, porque cada vez que eu venho, eu estou vendo Deus usando e Deus fazendo. E ontem eu assisti o Éder pregando. E que coisa mais linda que foi. Não vi ao vivo, mas depois eu vi. Como Deus é poderoso e fiel, pastor. Louvado seja o nome dele por isso. Os irmãos acharam? 4 a partir do 16. Por isso, não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa. O interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem. Mas nas coisas que não veem. Porque as que se veem são temporãs. E as que não se veem são eternas. Pode se assentar. Dando glórias ao nome do Senhor. Ano da renovação. Deus me deu um tema para pregar. Eu vou pregar do jeitinho que Deus me deu. Levante-se. Porque depois da tribulação vem a glória. Depois da tribulação vem a glória. Vou pregar nessa noite sobre glória de Deus. E só quem está pronto para receber. Vai receber uma glória tão tamanha. Que as tuas pernas vão tremer. Os teus olhos vão começar a escurecer. E a presença de Deus vai tomar conta da tua alma. O representante da lei. Moisés. Ao se aproximar do Senhor e ouvi-lo. Moisés tinha a sua face que resplandecia. Porque a glória de Deus era tão grande. Era tão tremenda. Que a face de Moisés resplandecia diante do povo. E o povo quando via o rosto de Moisés resplandecer. Cria que a presença do próprio Deus. Estava no meio deles. Eu não sei vocês. Mas eu adentrei nesse lugar nessa noite. Dizendo para o Senhor. Eu não saio daqui. Enquanto eu não ouvi a tua voz. Eu não saio daqui. Enquanto a tua voz não ecoa nesse lugar. A glória de Deus encorajava o povo. A glória de Deus enchia o povo. A glória de Deus saciava o povo. A glória de Deus renovava o povo. Restaurava o povo. Transformava o povo. É a glória de Deus. Que tem bem para isso. Mas os dias foi passando. O rosto de Moisés já não resplandecia mais. A falta da glória nos faz querer se esconder. A falta da glória nos faz querer parar. A falta da glória nos faz querer morrer. A falta da glória nos faz querer desanimar. Mas Deus tem uma palavra para você aqui. É noite de se encher dessa glória. Pois Deus perdeu o reflexo da glória. E aí o apóstolo Paulo vem nos afirmar. Que nós cristãos somos transformados de glória em glória. Cristão de boca fechada não é transformado pela glória. Crente que não dá glória não é cheio da glória. Crente que não diz aleluia. Glória a Deus, ele é grande. Não é transformado por essa glória. Deixa o glória sair. Segunda Coríntios 3, 18. Mas todos nós com cara descobertas refletimos como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória. Na mesma imagem como o Espírito do Senhor. Hebreus 1, 3. Jesus Cristo é a glória de Deus. Na plenitude do seu esplendor. Sabe por que você está aqui? Porque a glória de Jesus reflete em você. E reflete em mim. Jesus veio para provar que a glória dele não se dissipa. Ela é perene. A de Moisés caiu, mas a de Jesus não cai nunca. A de Jesus não falha nunca. E para ter essa glória, significa que eu tenho que ter uma vida. Uma caminhada espiritual. Que ela se dura a vida inteira. E o nome dela é Salma Santifi. Galatas 1, verso 4. O qual se deu por nossos pecados. Para nos livrar do presente século. Mal. Século o que irmãos? Mal. O apóstolo se refere a era presente. Em contraste com a era eterna. Ele está dizendo, Jesus foi. É. E será eternamente. Está me entendendo uma coisa, querido? Se você está cheio da glória, Ele é. Se você não está, Ele continua sendo. Se você abre a tua boca para adorar, Ele é. Se você não abre, Ele continua sendo. Porque Ele não é pelo aquilo que eu sou. Ele é porque Ele é justo. É fiel. O verdadeiro, o caminho, a verdade, a vida, o primeiro e o fim. O alfa e o ômega. Tem glória aqui. que nessa noite tem glória, tem glória, tem glória, tem glória, eu sinto a glória, eu sinto a presença, seja renovado nessa noite querido, da ponta do pé, ao alto da cabeça, se quiser agora de pé, agora sentado, mas agora! Ah se nós entendesse o tamanho da glória, ah se a gente deixasse ser envolvido por essa glória, ah se a gente fechasse os olhos e dissesse, eis-me aqui Senhor, faça como Tu queres, faça como Tu queres, só hoje, só hoje, eu não vou seguir liturgia, só hoje, eu não vou me preocupar com o que vão pensar, só hoje, eu quero me encher, me encher, me encher, me encher, me encher, me encher, até transbordar, até transbordar, até transbordar, até transbordar, até transbordar, até transbordar, Seja cheio, 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 cheio Da glória Jesus veio pra trazer a glória pra mim e pra sua vida que havia se perdido Ele veio Ele veio trazer a glória Aí Ele voltou para o Pai Talvez até alguém pensou A glória foi embora Lembra no templo? Quando a glória de Deus saiu Talvez alguém pensou da mesma forma A glória de Deus foi embora Aí João escreveu no capítulo 14, 16 Que a graça rogou ao Pai Para nos dar um consolador Para que fique conosco para sempre Verso 17 O Espírito de verdade Que o mundo não recebe Porque não conhece Mas vós Vós O conheceis Estará convosco Alguém achou que a glória foi embora Mas Ele está dizendo Eu deixei com vocês O Espírito Santo Que será o teu companheiro no caminho Desde agora Para sempre Desde agora Para sempre Desde agora Para sempre 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 E Ele vai voltar E Ele vai voltar Para nos buscar Ele vai voltar Verso 18 Mas não vos deixarei Órfãos João 14 Não se turbe o vosso coração Credes em Deus Credes também em mim Que na casa do meu Pai Há muitas moradas Se não fosse assim Eu não vou Eu não teria dito Vou preparar Lugar E quando eu for E preparar lugar Virei outra vez E vos levarei também Esse é o poder da glória Ele virá para te buscar Ele virá para te buscar Ele virá para nos buscar Ele virá para me buscar Ele virá para nos buscar Igreja renova em Cristo De orinhos Ele virá Para te buscar Sabe essa glória que a gente sente aqui Pastor Aguinaldo Essa glória Ela é parcial Porque se Deus derramasse a glória dele A gente não levantava Mais do chão Mas essa glória Num futuro Na volta dele Ela vai ser experimentada Plenamente E os nossos Corpos corruptíveis Se revestirão De incorruptibilidade Corpo de liberdade 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 Amém. Sabe essa aflição que você está vivendo? Aqui, pra nós, no mundo natural, é só luta e prova. Mas no mundo sobrenatural, está se tornando o peso de glória. Romanos 8,18 Porque para mim tem por certo que as aflições deste tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aguenta a aflição, tu tem peso de glória chegando para a igreja, tem peso de glória chegando para nós. Vem cá, Déborazinho, vem. Alguém tem mais dois relógios aí para me emprestar? Alguém não tem mais relógio? Então dá o sapato aí, pastor Simone. Você vai entender. Dá o sapato, o irmão vai dar o relógio. Dá o sapato também. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. Está sofrendo, Déborinha, tá? Não estou aguentando mais não, Jesus. Estou com vontade de parar. Faz assim com a mãozinha. Com as duas. Juntinha. Está sendo afligido? Aí Jesus vem e põe peso de glória. Aí a gente chega, é muita luta, Deus. Eu não suporto mais. Aí Jesus vem e dá peso de glória. E os dias vão passando e a gente acha que não vai suportar. Aí Jesus vem e dá peso de glória. E na caminhada cristã, cada dia que passa, as coisas vão ficando mais difíceis. Aí Jesus vem e põe peso de glória. Aí a gente acha que vai cair. Aí Jesus vem e dá peso de glória. Aí quando a gente acha que não vai aguentar. Jesus vem e põe peso de glória. E Jesus vai dando peso de glória. E peso de glória. E peso de glória. Tão pesado desse jeito. Tô aguentando não. Na eternidade o peso da glória sai e entra a oferta. Crente vai passar no tribunal de Cristo, meu filho, vai. Aí as obras vão ser passadas no fogo. Ou são ouro, ou prata, ou feno, ou palha. O que será nossas obras? Aí lembra o peso. Vai ser a hora de receber. Vai ser galardoado. Não vai nessa e não, não é? A minha Bíblia diz que diante do trono tem doze anciões. Esses doze anciões, Patrícia. Eles tiram a coroa. Como sinal de adoração e oferta. E lança diante do trono. E diz, santo. 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Tem peso de glória descendo aqui. Tem peso de glória descendo aqui. Tem peso de glória descendo aqui. Por que que eu sofro tanto mesmo? Por que que eu choro tanto mesmo? Deus abençoe, querido. Está entendendo o porquê, meu filho? Deus sabe o que faz. Para quem mais é dado, mais é cobrado. Está pensando o que é só me dar, né? Me dá um som para louvar. Toma. Toma o peso da minha glória também. Me dá autoridade para pregar. Toma. Mas leva também o peso da minha glória. Pesos de glória eu não carrego em cima de um carro novo. Não fui embora. Davi achou que podia carregar a glória de Deus. A arca da aliança. Um carro que foi. Não fui embora. Glória de Deus. Deus abençoe. Amém. 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 As tribulações desse tempo Não há nada em comparação com a glória que há de ser revelada a nós A fragilidade do ser humano está bem representada no vaso de barro Podendo ser observada na própria vida do apóstolo Paulo O apóstolo Paulo Nas suas constantes adversidades Como nós Sofreu perseguição Fraqueza E no seu físico A Bíblia diz que Paulo sentiu temor e tremor Em 1 Coríntios 2, 3 A Bíblia diz que Paulo sofreu enfermidades Em 2 Coríntios 12, 7 A Bíblia diz que Paulo sofreu todo tipo de tribulação Naufrágio Naufrágio Fome Nudez Frio Mas esse Paulo Esse mesmo Paulo Esse mesmo Paulo Que sofreu todas essas adversidades É ele quem nos encoraja Olhar para uma glória eterna Você deve entender querido Que Deus tem um propósito Para o teu sofrimento Seus problemas e limitações te trazem benefícios Agora a irmã enlouqueceu Agora a irmã enlouqueceu Vou repetir Para vocês guardarem Os teus problemas Limitações Aflições Simulações Te trazem Benefícios Abraçou a Bíblia comigo Segunda carta de Paulo A igreja de Corinto Capítulo 12, verso 7 Em diante Eu vou ler os irmãos Me acompanhem por favor E para que eu não me exaltasse Pelas excelências das revelações Foi me dado um espinho na carne A saber O mensageiro de Satanás Para me esbofetear Afim de que eu não me exaltasse Acerca do qual três vezes Orei ao Senhor Para que o desviasse de mim É disse-me A minha graça A minha graça Te basta E o meu poder se aperfeiçoa Na sua fraqueza Na sua fraqueza De boa vontade Pois eu me gloriarei Nas minhas fraquezas Para que em mim Habite O poder De Deus Pelo que sinto Pelo que sinto Pelo que sinto prazer Nas fraquezas Nas injúrias Nas necessidades Nas perseguições Nas angústias Por amor de Cristo Porque quando estou Porque quando estou Fraco Então Eu sou Forte Sabe por que Paulo Declara isso Com tanta convicção Porque ele escreveu Se no corpo Fora do corpo Eu não sei Eu sei que eu subi Ao terceiro céu E vi coisas inefáveis Que ao homem Não é lícito dizer Ele viu Ele viu Pastor Antônio O que Deus Preparou pra nós Ele viu Agora o próprio Jesus Falou Bem-aventurado Aquele que não Precisa ver Para crer Deus tem um lugar Reservado Pra nós Qualquer que fosse a doença de Paulo Ele sabia que aquele corpo Ele sabia que aquele corpo Era passageiro Paulo Paulo tinha uma doença crônica Historiadores Historiadores dizem que era Epilepsia Que Paulo sofria de uma doença Na vista Na vista Não importa qual era Paulo sabia o que Deus tinha preparado Pra ele E se Deus E se Deus não curar Deus tem algo Preparado pra você Preparado pra você E se essa porta Que você quer não abrir Deus tem algo Preparado pra você O que eu quero dizer Não é que Deus Não vai fazer Eu quero dizer Que o nome dele Tem que ser glorificado Em tudo Em tudo Em tudo Em tudo Em tudo Paulo Paulo Mas nossa obrigação É orar pedir Não é Mas Deus Não quis Moisés Cobriu o rosto Porque não tinha glória Porque o rosto Não resplandecia mais Agora com Paulo O negócio foi diferente Pode ficar aí Paulo Com esse espinho na carne Que eu não vou tirar Mas pode deixar Que a minha glória A glória de Deus Deus tem esse poder Sabia Deus Preferir Cobrir o sofrimento De Paulo Com a tua glória Deus Prefere Cobrir o meu E o teu Sentimento Com a glória Dele Deus Deus quer cobrir O nosso sofrimento Nessa noite Com a glória Dele Aí Aí Paulo Aprendeu O ensinamento Qual era o ensinamento? Desfrutar da graça Em meio ao sofrimento Desfruta da graça No meio do sofrimento Fecha os teus olhos Erga tua mão Deixa a graça Te abraçar Te encontrar Te acalentar Te consolar Desfruta da graça Seja coberto Por esta glória Sabe qual é o segredo Quando Jesus Falou comigo Eu nem acreditei Substitui a fraqueza Humana Pelo poder De Deus Romanos 8 28 E sabemos Que todas as coisas Contribuem juntamente Para o bem Daqueles que amam A Deus Daqueles que são Chamados Por seu decreto 1 Coríntios 2 9 Porque as coisas Que o olho não viu E o ouvido Não ouviu E não subiu Ao coração Do homem São as que Deus Preparou Para aqueles Que o amam Esse evangelho Aqui É loucura Para os que estão Perecendo Mas para nós Que estamos sendo salvos É poder de Deus Deus tem glória Para derramar aqui Deus tem glória Para derramar sobre você Sobre os teus Sobre a tua casa Sobre a tua família Sobre a tua dispensa No teu trabalho Na tua vida profissional Deus tem glória Para te dar Deus tem algo Para fazer aqui Nesta noite E é algo grande É algo poderoso É algo tremendo Que vai impactar A tua história De vida As a sua história Virá vai O menegas É algo poderoso É algo que a tua vida Virá vai Que o menegas Subi Kandarabia Arabai Que o menegas Subi Andarai Feche os teus olhos, querido Feche os teus olhos Fique em pé Começa a entregar o que você veio trazer Quer receber glória? Começa a dar glória Quer ser cheio? Começa a dar glória Quer peso de glória? Começa a dar glória Começa a dar glória Eu vou lançar um desafio nessa noite O Espírito Santo acabou dizendo aqui no meu coração Muitos entraram aqui pedindo algo para Deus E Deus manda te dizer que Ele vai te entregar Mas faça o que Ele te pede para fazer hoje Tem pessoas aqui que Deus te entregou mensagem para entregar para pessoas E você não entregou Você vai sair do teu lugar e vai entregar o que Deus mandou Tem pessoas aqui que Deus te mandou ofertar essa quantia E você até hoje está se segurando Mas Deus manda dizer Quer que eu faça algo que você pediu? Faça aquilo que eu te pedi Tem gente que está aí no peito banco e está dizendo, meu Deus eu sinto um desejo doido de ir lá no altar, me colocar de joelhos no chão e te adorar de uma forma que eu nunca fiz, é a tua oportunidade saia do teu lugar e venha estamos aqui sedentos por ti fomos atraídos pelo fogo temos sede de ti estamos aqui sedentos por ti fomos atraídos pelo fogo temos sede de ti a chama que vem do teu coração é o que desejamos desejamos a ti a chama que vem do teu coração é o que desejamos aqui o que desejamos de um títulos hop o que desejamos o que desejamos Se segura não, pode vir, pode vir, pode vir Você que tá aí, não tá se controlando Nós pedimos, nós pedimos Deixa queimar, deixa queimar teu fogo Não se apaga, nós salvamos Nós pedimos, deixa queimar, deixa queimar teu fogo Não se apaga, deixa queimar Deixa tua glória inundar esse lugar Deixa queimar, deixa tua glória inundar esse lugar Deixa queimar, deixa tua glória inundar esse lugar Deixa queimar, deixa tua glória inundar esse lugar Amém 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 Enche-me até transbordar, derrama a Tua glória, derrama a Tua glória, enche-me até transbordar, derrama a Tua glória, enche-me até transbordar, derrama a Tua glória, enche-me até transbordar, enche-me até transbordar, derrama a Tua glória, enche-me até transbordar, derrama a Tua glória, enche-me até transbordar, derrama a Tua glória, enche-me até transbordar, enche-me até transbordar, derrama a Tua glória, enche-me até transbordar, derrama a Tua glória, enche-me até transbordar, enche-me até transbordar, derrama a Tua glória, enche-me até transbordar, enche-me até transbordar, derrama a Tua glória, enche-me até transbordar, derrama a Tua glória, enche-me até transbordar, Só pra quem quer ser cheio da glória Deus me falou que tinha pessoas Que precisavam sair dos seus lugares Pra vir até o altar Pra ser cheio da glória Enquanto o grupo de louvor vai adorar a Deus Com mais um louvor Só você que quer ser cheio da glória Vai sair do teu lugar nessa noite E vai vir aqui à frente Só pra quem quer ser cheio de glória Se entrega como você quiser Se de joelhos em pé Eu não sei, você sabe Quem quer glória, dá glória Ninguém recebe glória Acabou com a fechada, querido Eu não me queimarei, não Começa a dar glória Começa a dar glória Eu não me afundarei, não Começa a dar glória Tu estás comigo Glória Glória Tu estás comigo Glórias 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 Vamos lá então Glórias Sol Meu braço forte Fortaleza na angústia Eu confio em ti Glórias Glórias Tu estarás comigo Glórias 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 Seja batizado Agora Agora Seja cheio Agora Agora Eu sei Que não há pistão de mim Tu me amas, tu me amas Eu sei, a minha alma sabe ver Tu me amas, tu me amas Eu sei, a minha alma sabe ver Tu me amas, tu me amas Eu sei, a minha alma sabe ver Eu sei, me sustenta Eu sei, a minha alma sabe ver Eu sei, me sustenta Eu sei, me conhece Eu sei, me sustenta Eu sei, me sustenta Eu sei, me sustenta Aleluia, Jesus Aleluia 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 Vem, nossa fé está no nosso céu Se abre o céu, o teu reino vem Nossa fé está no nosso céu Se abre o céu, o teu reino vem Nossa fé está no nosso céu Se abre o céu, o teu reino vem Recebe, 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 recebe Se abre o céu, o teu reino vem Se abre o céu, o teu reino vem Nossa fé está no seu céu Estão em Deus, não de Deus Se abre o céu, o teu reino vem Seja renovado agora Fala em outras línguas Outras línguas Recebe dons Recebe dons Recebe dons Que os céus Que os céus fechados Se abram Teu reino vem E a mover A nossa fé E a esperança Estão em Deus Que os céus Que os céus fechados Que os céus fechados E a esperança Que os céus fechados Que os céus Ano da renovação Ano da renovação Pastor Ano da renovação Ano da renovação Seja Renovado Seja renovada Seja Renovado 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 Amém. Ó, aeroporto. Malas. Narasquim. Dias. 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 Manoquepia. De um lugar para o povo. Narabasúria. Eu estou trazendo suporte. Nibiricalabaraçai. E tu vai entender, reis, que eu comecei uma obra há muitos anos atrás. Mas, ó, chegou a hora. Narabacalabasúria. Das nações, saber. Que eu, Senhor, teu Deus. É isso. Te levantei como minha boca. Xemenerebecalabagai. Conheço, tamandarabasúria. Fazer o extraordinário. Narabacal e a sépia. A partir de você. Nerebecalabaraçúria. Recebe a minha palavra. Nebai e a sépia. Eu cuido. Eu providencio. É o que eu faço. Ao meu tempo. Comei, bebê. Tudo é o Senhor. Maramandé. Vou por diante de ti. Só prepara. Porque a América vai receber uma visita. Ah, não muito depois de hoje. Sabe o que é isso? Vou eu fazer do outro lado. O que eu tenho feito contigo deste lado. Prepara o teu coração. Diz o Senhor. Quem pode aplaudir Jesus? Quem pode aplaudir Jesus? Quem pode aplaudir Jesus? Vai para o teu lugar. Vai para o teu lugar. Calabarabarabagai. Calabarabagai. Preciso de ti. Cuidado da palavra. E planta o meu coração. Como a costa. Recebe. Anseia por águas. Recebe renovo. Tenho sedi. Como terra seca. Assim é minha alma. Preciso de ti. Quem sabe? É fácil. Distante de ti, Senhor. Não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu coração. Passe o ar que eu respiro. Preciso de ti. Liga aí, só ele. Estamos terminando. Distante de ti, Senhor. Não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor. Mas o ar que eu respiro. Preciso de ti. Aleluia! E as ondas veem, tentando me afastar de ti. Frieza escuro. E as ondas veem, tentando me afastar de ti. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Eu quero permanecer. Contigo até ouvir. Estão me afastar de ti. Estão me afastar de ti, Senhor. Estão me afastar de ti. Não posso viver. Não vale a pena existir. Não vale a pena. Escuta o meu clamor. Mas que o ar que eu respiro Preciso de ti Aleluia Pega o teu envelope comigo Pra quem não sabe, nós estamos numa campanha profética Nós estamos profetizando no mês de junho Mês de junho Escreve de janeiro até junho Escreve de janeiro até junho, papel Aleluia, que eu vou esquecer Um rascunho, aqui ó Faz nesse, na costa Janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho Pastor, eu quero fazer campanha, como é que eu faço? Eu não comecei desde o começo, não tem problema Nós vamos colher essas cartas Vamos recolher elas com a sua carta No dia 21 de fevereiro Que será o último dia Dessa poderosa campanha Eu tenho uma frase da irmã Estela Melhor, da cooperadora Estela Que ela me disse em meio a pandemia Quando estava fechado Ela disse, pastor Essa campanha, ela ativa A nossa fé E aí a gente entra por um ano lutando Eu disse pra ela Verdade, minha irmã Deus vai permitir Que esta campanha Se inicia Eu quero profetizar, irmão No mês de janeiro, fevereiro Março, abril, maio Já profetizamos Nós estamos hoje A palavra foi semeada Eu quero viver debaixo desta glória Ainda que tenha peso Deus disse Quem muito é dado Muito lhe é cobrado Vai perguntar Pra missionária Quanto peso ela paga Pra transportar esta glória Paulo falou, né Eu me alegro Coisa tremenda Se alegra na dor Nas injúrias Falei É coisa de louco mesmo Quem quer fazer Que ainda não pegou o envelope Se não pegou Que quer fazer Levanta as suas mãos Senhor, eu quero Eu quero o envelope Quero fazer essa campanha Eu vou escrever uma carta Tenho certeza que Este meu pedido Vai ser entendido Se não pegou ainda Dá tempo Agora se põe de pé E pega a tua carta na mão Todos que tem carta Levanta ela pra cima Assim comigo É o envelope Vai escrever tua carta Entenda isso, irmão Mundo espiritual Quem está acompanhando A vida do pastor Leandro Eu estou usando ele Porque ele é Dono de mercado Hoje E eu lembro Quando ele era pedreiro Mestre de obra É um ramo diferente Saí de construção Para a área do Invento De alimentos Que é o mercado Ele saiu E ele não tinha Dinheiro Eu acompanhei Desde o começo E eu me lembro Que ele pegava a carta Com alegria Ele disse Eu vou pegar Essa campanha E aí eu vi Deus dar pra ele O mercado Só que eu não sabia Que o ano passado Ele pediu açougue Dentro do mercado Pra quem não sabe Irmão Não é barato Ter um açougue Dentro do mercado Também Uma câmera fria Usada Aí é sete mil reais Oito mil reais Então nós não estamos Falando de pouco dinheiro Estou contando A parte do que Ele me contou E eu presenciei Indo no mercado Quando tinha Poucas glôndulas Hoje Não cabe Mais Dentro do mercado dele Eu estou querendo Ativar a tua fé Eu estou ativando A tua fé Tem gente que não acredita Sem falar Que eu tenho Alfa salgado Eu comprei Há menos de dez dias Eu comprei Uma máquina de bater Uma máquina De massar Massa do assado Eu comprei Mais um forno Pra quem não sabe Eu tenho uma cozinha De setenta metros quadrados No fundo da minha casa Toda posta De azulejo Tá sendo colocado Essa semana Começa o pedreiro A pôr forro nela Eu estou contando Pra vocês Que eu sou o primeiro A acreditar No que eu prego E eu não abro mão O que nasceu Pra socorrer igreja Hoje É o meu registro de trabalho E faz dois anos Eu abri mão do salário da igreja Dois anos Quando eu disse pra Deus O senhor me honrar Eu não quero salário da igreja E faz dois anos Porque eu fiz salário da igreja Porque eu fiz salário da igreja Eu sou muito salário da igreja Eu sou muito grato Eu sou muito grato A igreja que abraçou meu projeto Sou muito grato A vocês Todo mundo aqui Já comeu meu salgado Abre tuas mãos Melhor Estenda tuas cartas Eu estou falando De projeto Eu estou falando Daquilo que está acontecendo Lá em casa Todos nós Só não as duas pequenas Tem envelope Todos meus filhos Tem envelope São 139 reais 139 reais Que eu tiro com muita alegria Por esse ano Eu quitei o meu carro Vocês sabem disso Vendendo salgado Eu chego em casa Todo dia Eu quero contar Para os meus filhos Quanto que eu vendi Todo dia eu conto Para eles Eu fizendo tanto hoje Senhor Aguinaldo Quantas vezes Eu entrei lá na tua loja Com a vidro de corte De água E eu falo com o senhor Eu falei Não sei o que eu faço Eu sou lá atrás Há menos de dois anos E aí Hoje Eu falo para minha esposa Eu pago 500 paus De água De luz Eu falo assim Para o salgado Gasta irmão Eu falo assim Jesus O senhor Faz uma doideira Né Deus usou A serva dele Hoje Diz assim A glória Compensa A glória Compensa Porque o sofrimento Promovido Para tê-la Vale muito a pena Fecha os teus olhos Pai nós estamos orando Agora Eu oro Para essas pessoas Que tem Entrado de cabeça No que é pregado Crê no teu profeta E prosperarei Eu quero que o senhor Meu pai Inala Sinta o cheiro Da tinta Dessa caneta Que vai ser Aplicada Para escrever Vou dizer Algo para os irmãos Este ano Eu vou repetir O mesmo pedido Do ano passado Porque nesse pedido Envolve uma chave E não é de carro Porque carro Deus me deu Não é da empresa Porque a empresa Já temos ela E estou querendo ampliar Eu repito A minha carta Este ano Senhor Talvez você não está Entendendo Mas Deus Quer fazer Extraordinário Na tua vida 1, 2, 3 Janeiro É o que? 1, 2, 3 Janeiro Severo Março Abril Maio Junho Toma posse Em nome de Jesus Em nome de Jesus Grande é A tua vitória Em nome de Jesus Abre a tua mão Vamos para casa Hoje Nós não temos cantina Ah pastor Porque ontem O pregador de ontem Ele Ele foi gracioso Com a gente Né? Deus deu muito Para ele Grande amigo Ele pediu perdão Por ter saído correndo Porque ele tinha Outro compromisso O Eder Mota Ele é vereador E Deus usou ele Muito ontem Deus tem lugares Missionária Vânia Que vai te colocar De muito destaque Porque você é boca de Deus E não teme o que fala Ao homem não Você Fala o que Deus manda Então prepara Porque vão te ligar Vão te ligar Mandere Sai Que terebe calabaz E neia sumine Canto Nerebe gais E diga o Senhor Não se covarda Vá Porque nessa ida Eu vou contigo E vou suprir O teu caminho Porque aonde Eu vou te ligar Terá minha mão Como peso Abre tuas mãos Que o grande amor De Deus Pai Irmãos Se eu só lembrar aqui Quem que vem Na sexta-feira Minha cabeça Já não está mais a mesma Vai ter ceia Para quem não tomou ceia Daqui a pouco Irmão Também Os irmãos Que não tomaram Santa ceia Aí eu Aqui achei É tanta coisa Sexta-feira agora É dia Dia 12 É isso 12 do 2 Pastor Jonas Pastor Jonas Na cidade de Santo Antônio da Platina Aí pastor Rafael Da nossa igreja de Cambará No sábado E missionária Tânia Outro vaso Irmão Você viu que Tem três mulheres aqui Outro vaso Que Deus Usa Amém Eu falo que Deus Tem usado essas mulheres E elas Vai para cima mesmo Então abre as tuas mãos Quero que os irmãos Estejam orando Por esses Novos Pegadores Os três agora Que vem O Jonatas Rafael E a irmão E a irmã Tânia São a tríade Que vai estar Dando lugar Nesse próximo final De semana Então quinta não tem culto Nosso culto começa Na sexta-feira Amém? Sexta, sábado e domingo Paramos e na outra semana Nós finalizamos Então que o grande amor De Deus Pai A graça De nosso Senhor Salvador Jesus Cristo A comunhão E a consolação Do Espírito Santo De Deus Repouse sobre a vida De todos Todos digam Amém Todos digam Amém Santa Ceia Para os irmãos Que não tomaram Pode se aproximar Do altar Nome de Jesus Será muito breve Amém